Um indivíduo até o momento não identificado, mas com várias passagens aqui pela polícia militar foi detido e conduzido aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras após desacato a um guarda municipal na cidade de Trisidela do Vale. Quem deu mais detalhes sobre essa ocorrência foi o subtenente Denis. Foi um serviço, graças a Deus, Sandro. Um serviço bom, tranquilo. Tivemos apenas uma ocorrência, uma condução por parte da Trisidela do Vale, da nossa AGU de lá. Tem um problema envolvendo um cidadão que reagiu a uma abordagem da AGM, da guarda, que desacatou um guarda municipal nosso e foi trazido. Vale ressaltar que as pessoas, como eu falei anteriormente para as pessoas aqui, que às vezes as pessoas não querem acatar a ordem dos guardas municipais. Os guardas municipais são imbuídos de fazer segurança no campo municipal. são uma espécie de força auxiliar nossa, legalizados para trabalhar direitinho. Então precisa ser respeitado o seu direito de trabalhar. E se o guarda for fazer uma abordagem, é igual a um policial militar, é igual a uma polícia. Ele está em nome da lei. Ele está imbuído pela lei para fazer isso. Então as pessoas às vezes não querem acatar, não querem, querem te respeitar. E vai terminar sofrendo os rigoros da lei, trazido a pessoa por resistência, no caso aí, que nem o camarada que foi trazido aí, foi trazido e apresentado por desacato da autoridade e vai responder no campo jurídico. De quem se trata esse indivíduo? Não, eu não tenho muito conhecimento dele, parte dele, mas parece que tem passagens, tem passagens aí já. E é conhecido aí, não conheço pessoalmente. Mas isso aí parece que ele ofendeu pessoalmente a honra da guarda municipal e do guarda que estava conduzindo o trabalho. Então vale ressaltar mais uma vez para a população que a guarda municipal, ela trabalha de acordo com a lei, são cumpridores de lei. Se eles estão na rua fardados, eles estão autorizados pela lei, pela garantia da lei. E tem o apoio da polícia militar. A polícia militar e a guarda municipal, no caso da guarda municipal, é uma espécie de força auxiliar nossa e às vezes a gente tem feito vários trabalhos juntos. Inclusive tem municípios que a guarda municipal compõe junto também com a polícia militar o efetivo para fazer a abordagem junto e trabalhar. E aqui a gente precisa também ter essa interação. Nós temos, somos próximos, tanto da guarda municipal de Pedreira como da de Tresidela do Vale. Tem o nosso apoio e sempre derá, quando precisar. Já fizemos várias operações ao longo desses anos aqui. Todos os anos aqui, esses anos que a gente está aqui, tivemos muitos trabalhos próximos com a guarda municipal de Pedreira. A de Tresidela é mais jovem, né? Mas estamos aqui para ajudá-los, para também reforçá-los, porque às vezes não usam arma, usam arma não letal, que é no caso um casteto, às vezes um gás e algema. Nós usamos armas letais e às vezes o camarada, por eles não usarem arma letal, quer desafiá-los, desafiá-los e também respeitá-los. O Comissão Militar tem informações se esse indivíduo lá no momento do desacato, ele estava sobre algum efeito de álcool, droga? Exatamente. Segundo o informe, estava bastante agitado, né? Com certeza estava usando um tropecente aí, uma droga ilícita, né? Então, eu acho que foi isso aí que corroborou com ele, para ele fazer esse tipo de coisa, né? Ver o guarda municipal e às vezes cirmar, os camaradas cirmam mesmo, né? Então, ele foi trazido, foi apresentado, está à expulsão da lei. Não sei se já foi solto, parece que até, eu não sei se vai ser solto hoje ou se já foi. Está aí à disposição para responder, no caso aí, por lesão corporal, aliás, por desacato à autoridade.